E a gente tem aqui um campeão. Que honra, que prazer estar aqui com um corredor de futuro brilhante. É muito bom quando a gente tem um gênio da sua modalidade perpetuando isso. Tem até uma matéria bonita que foi feita quando o neto foi correr. Vamos ver, bota essa matéria aí pra gente ver. Ele já cresceu convivendo com sapatilhas, bolas de todos os tipos, troféus, medalhas. Quer dizer, convivendo com o esporte de maneira geral e com o atletismo em especial. Tudo por causa desse pé de coelho aqui. É que o Diego é neto nada mais, nada menos do que de Ademar Ferreira da Silva, o bicampeão olímpico do salto triplo. E o Diego tá aqui pra mostrar com esse futuro maravilhoso do atletismo no Brasil. Cadê você, Diego? Olha aí. Você começou essa corrida, você tinha quantos anos? Tinha nove anos. Nove anos? Me conta, explica essa história aí. Eu sempre assistia a São Silvestre, né? O meu avô entregava a premiação pros atletas que competiam. E eu falava pra ele, pô, eu queria participar. Podia ter pra criança, por que não? E inventaram a São Silvestrinha. São Silvestrinha. São Silvestrinha. Aí meu avô foi me inscrever na São Silvestrinha. Lógico, tá aqui, ó. O DNA tá aqui dentro. Dá pra ver, hein? E aí o que aconteceu? Aconteceu que um jornalista viu ele me inscrevendo e falou, pô, o seu neto vai participar? Pô, o cara é o futuro do esporte brasileiro, vamos conversar com ele. Tá evidente aqui. Tá na cara, tá lítido. Dá pra ver pelo físico. Um dia eu acordei numa puta mesa de café da manhã na sala de casa. Eu até hoje, eu tenho o costume, eu não tomo café da manhã. Então tinha um queijo branco, pão de queijo, um monte de coisa. Eu falei, nossa. Nossa, Ana Maria Braga chegou? Chegou. Faltou pra pagar aí. E eu desci, eu vi aquela mesa e falei, nossa, eu vou comer. E um monte de câmera me filmando aí que eu fui entender que foram fazer uma matéria comigo, que era essa matéria aí. Meu avô não me treinou, fiquei muito claro isso. Ele só me inscreveu. Ah, ele nem te treinou. Não, ele só me inscreveu e deixou. Porque ele pensou, já tá no sangue. Tá. Isso aqui vai correr, quando vem vai até a Grécia. Confia, vai dar certo. E eu cheguei lá pra competir, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu sabia que eu tinha que correr, mas não sabia pra onde, sabia pra quê. Eu sabia que eu tinha que ir. Começou a corrida, foi um empurra, empurra, eu caí no chão. Não. Me pisotearam. Mas eu terminei a corrida. Isso. Pô, conseguiu. Consegui. Fui, corri, cheguei até o final. Foi até o final? Até o final. E aí foi o quê? Subiu que medalha do quê, canhão? Então, aí, a matéria veio depois. Eu cheguei em casa, assisti a matéria, meio-dia, quando ela passou. E no meio da matéria, aquela matéria bonita, o pessoal da produção me ligou e perguntou, e aí, como é que foi? Aí eu falei, como é que foi? E na hora que volta pro âncora, o âncora viu a matéria, ele com o olho marejando, assim, né? Uma matéria bonita. Aí ele falou assim, bom, tô recebendo aqui, ele no ponto. Infelizmente, o Diego chegou em último lugar. Mas piora. A esperança do Brasil! O maior atleta que o Brasil nunca teve. Mas a história piora. Não é possível. Bom, você morreu. Não, no outro ano, meu vô me escreveu de novo, não sei se eu soubesse de novo. Ele falava que deu azar, porque caiu. Caiu, exatamente. Não deram a ele a chance real. Então, eu tive um ano de preparação. Lógico, imagina que você se preparou pra caramba. Ele não me treinou de novo. Não me treinou de novo, só me escreveu, só que assim, a hype já tinha caído. Ah, agora o pessoal não tava acreditando tanto em você. Não teve matéria, não teve café da manhã, não teve pão de queijo, não teve nada. Mas agora é hora pra surpreender os críticos. E aí, a competição foi no Ibirapuera, na pista. Olha aí! Eram duas voltas, 800 metros, né? Vai! Aí eu tô na câmara de chamada. Vai, Dê, corre! Vem a câmera, né? Não, eu tô na câmara de chamada, que é onde ficam os atletas antes de entrar na pista. Eu tô lá e tinha um narrador. E o narrador falando assim, ah, agora estamos aqui com a próxima bateria que vai participar. E olha quem tá aqui, um velho conhecido nosso. O cara foi muito cuzão, assim, né? Ele foi? Ele tava te sacaneando? Tava. E ele assim, Diego, o Diego, né, do Andemar? E aí, Diego, como é que vai ser? E ele colocou o microfone na minha cara. E eu tenho certeza, eu juro até hoje, juro pela minha filha, que eu tenho certeza que ele desligou o microfone. Porque eu falei assim, porque eu falei assim, não, só vim pra me divertir. Aí ele pegou o microfone e o Ibirapuera lotado. Ele falou, e ele disse que vai todo mundo comer poeira aqui hoje. Ai, olha a expectativa voltando. E ainda te botou uma renta ali. Aí eu pensei assim, a vida é estratégia. Eu vou ter uma estratégia e vou ganhar essa corrida hoje. Vou calar a boca de todo mundo aqui. Foi isso que a Ademar lá atrás fez. Foi. Vovô Ademar fez isso. Contrariando todos. Eu pensei, na hora que der o tiro de largada, eu vou dar o maior gás que eu posso. Perfeito. E aí eu vou só administrando, eu vou olhando pra trás e dando. Quando chegar perto, eu corro mais. Claro. Não tinha tudo pra dar certo. É evidente. Tem que correr e administrar. E administrar. O segredo é esse. O Bolt fez isso. O Bolt fez isso. Não vai funcionar pro Neto Ademar. Até parece. Pelo amor de Deus. Deu o tiro. Eu abri 100 metros de distância no segundo. Opa! Aí deu aquela dor de gordo no basso. Agora sim! Agora sim! Agora não! E aí eu coloquei a mão no basso. Eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus. Aí me passaram. Quando entrei na última curva, nos últimos 100 metros, da primeira volta, me passaram de novo. Meu Deus! Você tomou volta? Eu tomei uma volta e acabou a corrida. Eu tava na primeira volta ainda. Então acabou tudo que foi você ainda. O que que eu... É. Mas... Coisa humilhante. Mas o que que eu pensei? Eu pensei, acabou a corrida, eu já posso ir embora. E o Ibirapuera entrando gritando, último, último. Eu olho pro meu avô, meu avô com uma cara que acho que assim, se eu tivesse usado droga, era menos vergonhoso pro meu avô. Aí, fui pro carro do meu avô, entrei e a gente foi embora pra casa, a gente não trocou uma palavra por umas oito horas. E você então não, não, poxa vida. Eu acho, não tinham me informado que era, senão nem trazia, gente. Valeu.